Mais um produto comprado, mas nunca utilizado pelo cliente, então estamos vendendo o mesmo. Do que se trata esse produto? Percebam, quem nos acompanha no YouTube, nosso canal, os demais canais no Instagram, dentre outras redes sociais, já viram que vendemos nossos produtos rapidamente. Tudo a pronta entrega aqui no Brasil, assim fica livre de taxa de importação e mais impostos, que às vezes o produto está mais barato, mas na hora que vai retirar nos correios, vem as taxas. Do que se trata esse produto? É de um fabricante excelente, Aquário. Estão percebendo? Se você tem aquela televisão antiga, que não pega o sinal digital, esse é um conversor e gravador digital, Full HD. Então até se você quer gravar seus programas, aqui é a solução. O modelo é um DTV 4000S. Você consegue gravar os seus programas favoritos e é compatível com todas as TVs. Terá qualidade de som e imagem em sua TV. Então com esse aparelho você vai ter a central de mídia, grade de programação, acompanha o cabo AV, RCA, ele possui saída HDMI e tem até USB. Então trata-se de um conversor e gravador digital Full HD. Percebam, vamos estar abrindo ele agora aqui, vai completinho com o manual. É o que eu mencionei, o aparelho novinho. Vai tudo completo. Só para ligar em sua televisão. Só foi utilizado para teste de uma televisão. Tem o controle. Então pronto para você resolver seu problema na televisão. Às vezes que não está pegando sinal ou você quer gravar programas. Aí está o aparelho que vai receber. Aqui está o aparelho. Novíssimo. Então. Não segue. Não deixe de ativar o sino. Pois todos os dias temos produtos novos. Que estaremos anunciando. Uma boa semana a todos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.